O usuário se juntou no seu canal. Já faz muito tempo que eu não sei o que é, mano. Tudo parecia, mas não... Desgraça, Vivete. Só foi, velho. R$400,00 o quilo de uma carne, velho. Tá desgrava. É viada, é? Então, bora. Abre aí, pra ver o que é que dá. Tá abrido. Tá abrido? Vamos lá e limpo. Vamos ver se o áudio do... Vamos ver se o áudio da live tá de boa, velho. Ver o som do vídeo do... Do game aqui. É áudio A ou B, velho? É A. Tu mandou alguma coisa no WhatsApp, foi? Alan? Mandei. Ô. Tá jogando o D.D.Tunker? Tava. Ô. Me liguei. Tá jogando o D.D.Tunker? Tudo parecia mais que um sonho, tudo era real. E aí É com seus papis, giram-me Parece coisa sobrenatural Sem resistir Cara, veta dois mapas, eu veto um só E ele que escolhe o mapa Pois é, mas aí é que tá Quem escolhe sou eu Aí é que tá, não vale a pena Não tá valendo a pena o cara vetar Prevetar esses mapas antes ou não Vertigo o mirage Aí você que escolhe, nego Prefere o que? Rapaz, você sabe minha resposta Vertigo o mirage, tu prefere, tu sabe minha resposta Eu odeio o mirage, é isso aí você Conclui Tem a música que eu cantei? Não Não posso ver te triste Pode vazar viu Tá na live Tá na live Vamos estourar, tá ligado Estamos aqui prontinho Tem B, tem B, tem B, tem B 2A Tem O meio Tá de boa Já já Departamento E briga de vez com o da peixe Tem B, tem B Tem B Ficou a bala Ajuda o patrinho aí na, na Twitch lá pra tirar o follow Nossa Senhora Tô online lá mano Online me metendo Eu coloquei a B, pra funcionar Hã? Caralho que surto Fui, tô com muito loss véi Um O que é isso? é fácil só toma ah ah coiaço acabamos de começar acabou mesmo eu pensei porra tu manda essa mensagem tipo dois minutos atrás não relaxe ele ta foda eu vi que tava é ele que é o caracudo aqui como que vocês vão pra ir por baixo? não esqueci que era faca esqueci que era faca joga um ai viado vamos ver se eu vou vai dar tempo de jogar eu tomei ah vai dar tempo de jogar 2 ah meu deus esse mapa é o que é CR ou TT? eu acho eu acho eu acho que é CT mas enfim o cara que segura aqui é então agora eu acho né vai pode ser isso passa ali na grade no shill depois rush no shill no shill no shill no shill no shill no shill ai já ta porra porra de paula paula trovo chequei no shill no shill no shill corredor cabecinha estou indo pelas cochas to na B já eee cabecinha e dentro do bolo corredor vei os dois tem dois ta plantado pra eles ta plantado pra eles ta plantado pra eles sobei boa zé ai é isso ai 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 respect respect my lois ta lá eu desmutei aqui pra uma hora fico ta com atraso Alisson ta um pouquinho vcr fala ai quanto segundos ta no tempo do tempo em cima do jogo ta de 5 a 10 Maurício por aí. Não, fala... Ih, rapaz. Não, pô, fala o tempo do jogo, tá ligado? Tipo, um e quarenta, um e trinta, entendeu? Aí, ó, aqui tá, tipo, dez, nove, oito, sete, cê ligou? O cara tomou um Azeu, menino, na favela lá. Tipo assim, ó. Porra, tá montando sozinho, tá em quarenta, um e quarenta e sete agora, Maurício. Ah, tá, então tá muito, tá cinco segundos. É, caralho. Matei? 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 Tô, tem pintor. Tem pintor um corredorzinho lá. Tem a cafavela, já. Tomou. Tem um smoke. Nossa, é smoke que o cara me faz, hein. CT? Abri não, filha da puta. Ele já abriu, o cara tem informação dele no CT. Ó, tá um. Meu deus, que apelice. Valeu, olha. Ó, esse mapa é CT. Achei que eram os dois, menino, que foi mal. Fiz o entre bom, mas que ele, ela matou lá do escanteio, dois. Forçadinho. Aí, cê me fudeu, laranja. Passa a card L. Viu? Que que eu fiz? Eu ia dropar pra você, viado. Aí, cê comprou um. Que boa. Tem um banco aqui pra entrar no bing. Tem um corredor na merda, véi. Dez vidro. Tô. Acho que tem madeira, véi. Meu deus, os cara cega toda hora. Os cara me cega, véi. Eu peguei. Passa. Tem um CT. Cuidado no costo. . 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 Ct, ct, caralho vei, smoke do cara ficou aberto Alon, tem um pinto alon Pode ter rushado o B vei Ele rushou o B aqui, ele se fodeu Mano, tem um avançado Corredor laranja, corredor Boa Tá indo mesmo Pode ter ido pintou, cuidado Ct, ct, ct Tá pro meio Um H aí no pé Tira a cara caralho velho mano dei três tiros no cara de AK e tirei 85 no cara mano esse cara é muito velhão aqui ó peguei valeu valeu tem meio corredor velho e um corredor até o corredor viado foi o que tomou aqui da rampa eu não sou rápido demais tá marcando a parede pô agora que eu não me adapte fodeu velho calma aí o cara tá onde passa calma tem descendo rampa eu acho também que isso garanja aonde mano as suas costas molotov foi mal de uma trava pintosa agora a gente tá cuidando ah fui eu não deixei passar ali nas costas não eu que matei o cara que passou pelas costas todo mundo porra não entendi nada essa daí eu tô falando que um rampa ali porra as suas costas o cara não do rampa então rushou velho porque eu tava rampa olhando rampa lá e o cara não tinha aparecido nada tá ligado eu me cimei eu me cimei eu não tenho muito de começo de round porque o cara tá luchando pelo cara tem problema meu cara fica parado essa smoke tem anu é anuway velho pega pé aqui em tem um b a pintor a 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 ela azul era o cara Tô virando pra A, viu? Caravou o A no meio, tem mais A, velho, tenta entrar aí, rush, mano, vou reiniciar o acesso aqui e ver se lá isso cai, velho, tô indo, tô chegando, só da curva, boa Tinha a costa, velho Puta merda, velho Vamos lá, seis pontinhos, seis pontinhos inteiros, top Compra o sub, rush a meio Ponto, pausa, ponto, pausa Mas é um corno, viu? Eu vou ter que reiniciar o acesso, eu vou ter que reiniciar a internet Qual foi, Alan? Ô, velho, muitas vezes é servidor, velho É melhor, se ele vai deslogar, é melhor não fazer ego Se ele vai jogar, a gente compra Uhum Vai jogar? É, viado, cara, o azul já comprou Não, mas é só um, né? É, então faz, velho Só compra aí Ô, Zé Muitas vezes é servidor, velho Muitas vezes é servidona Avançando o B toda hora Pega a escada da B, velho B vira pra A, viu? Eles vão com o CT e vira A Eu quero, sei, o velho que nem vou Agora, por que minha internet é 200 MB e só tá pegando 6 MB de upload E mesmo assim tá oscilando muito O que, vó? Tem o que? Por que não? Ah, SBT, provavelmente Alan, crava em cima Não Alguém tem smoke, não? 4 e bem Toma o HS, atrás do laranja Faz o H em baixo Alpe vindo Alpe e favela Entra aí, laranja, velho Ai, vai, vai, vai Não, 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 não Não, 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 não Não, não Não, não, não Cara, das quatro que tem uma arma e o acompanha O H em baixo A mano Puta que pariu, velho Eram B, filho Tão, uns dois saf트�장 As duas ferramas Favela e gerador Os dois de Alpe Puta que pariu, velho Oh meu, oh meu Jesus do céu, ele vai morrer Ele vai morrer Nilba da porra disso hein Porra tu é doido velho O cara joga com duas coisas desse Puta que parido velho Rápido nesse corredor aqui velho Ah todo mundo, ah todo mundo, ah todo mundo Azul C4 É foda velho Ah Zé Já tem cabecinha ou velho É pintou Trisa Trisa Sempre vai em costa velho Sempre Mano, o cara ta descendo meio Rápido e pronto E pega, entendeu? Se ele, se ele, se ele, ele ta vendo o QA Ele ta descendo meio rápido Só ficar um cravado no meio Eu cravo no meio aqui Só que alguém tem que pegar a escada aqui Pra deixar na barra Pronto, isso Mais um B Mais um B Mostra Aí velho Ta liga Tô virando agora Em cima Aí também é foda não é velho Não tem como pegar a C4 aí não Tô até vendo a merda É um Headshot velho Salve 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 Ples Valeu pelo fault, show Eu achei que eu ia conseguir Conseguir Mandar o som ali Oh, o meme do gatinho Eu tirei essa pessoa Eu tirei não Na realidade eu Eu tive que configurar o ABS tudo de novo E não coloquei não, ta ligado? Aqui Eu vi o brilho Pera aí Caralha Ai meu Deus Tô falando Valeu 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 Tem um Vem Caralha Vai pra Pega a C4 Pega a C4 Meu Deus Eu peguei Vai pra o bem Tem um Tem um na B É os dois na B Os dois na B Filho Sim Tem Ai meu Deus Espero que os cara não venha Ultimo ai Ta aqui Eu sei que era o Azul Ta na terra Ta na terra desse cara Ta ta com um de vida Ta de AW Ta lá na Não pintou mais ou menos Guarda o AW Vem 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 Deu pra cair Valeu Tropei um ai Valeu Fluxo Fluxo Trope um decoy Flechei Vem Esse cara sabe que B Que B Ta mais dificil Né vem Tira a cara lá Oh meu Deus Já perdeu o round Tio Já rushou na A Ta ouvindo Vem Esse cara fica a 2,5 mano Suca esse cara não ta aqui não né Eu sabia que ela tava cravada aqui Vei Mano é foe a W Compa o Mac 10 ai e rushi SA ai Vem Pode saber tanto faz Ruxa A vei É mais fácil Doga velho Mais um pontinho ta bom Vamos lá Vamos lá Ó Azul para a meia Azul Ele crava a escada Ah Ai meu Deus Ai os cara passa bem na hora mesmo Tá lança lança plantar Tem corta dela Tira a cara Boa Tem corta dela Tem corta dela Tem corta dela Tira a cara Banguei e pintou Mano esse coronga ta fudido Os 2 pintou Os 2 de AW Erro do rei AW Manda Não ai no mesa CT viu CT pra direita O coronga ta com 6 de vida E o outro 7 E o outro 7 de HP E o outro 7 de HP E o outro 7 de HP Tropada abri o Puta aprova Ma caiu Último round Foi mal mano É errei Pintou pintou Oh favela Quer dizer favela Carretel da favela Fala Vai não Pega o molotov né filho Boa Pô vei c4 ficou na base E ta todo mundo dentro da B viu Só pra informar vocês Cuidado costas Já tem costas Já tem costas Cortas Ai mano O barco é c4 mesmo Ai c4 Que medo de pegar c4 vei Pois é Que medo de pegar c4 vei Pois é Onde cê ta? Ai morreu O alô Tu ta na tela desse laranja Ou do outro 1 Laranja Pra mim eu tinha visto o cara na base Eu não sei se foi impressão minha O alison Ai eu acho O Ei meu deus Eu sabia que esse cara tava nas costas dele Onde ele tava mano Eu sa... Vei Pra mim eu vi esse cara em suas costas viado Lá na... Quando você subiu na escada vei Pra ir pro meio Eu to meio viu Faz kit vei Ih cara Sem kit viu Só pra informar É A É A Mais um Tinha dois meios C4 comigo C4 comigo C4 comigo C4 comigo Tem gerado Tem gerado só Aonde 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 C4 meio comigo Mais um meio Branca C4 Favela a ultima acho Não favela não filho Passou meio não C4 ta aqui C4 ta aqui Olha lá Ele não ta na base não viu Ah ta no cimento ali no... Não vai não Não vai não Ele ta voltando vei Tá... Tava pro meio aqui Só que meio baixo Tá... Tava pro meio aqui Só que meio baixo As uns viro Tava subiscada Subiscada Não vai não vai não Boa Boa Tirei certo 79 dele, 79 dele Deixa ele lá dentro trocar com ele, deixa ele sair pra tomar o tiro dos 3 É, pô eu dei 3 tiros no cara Passa não, rechão Mais um A, hein, preciso de um É A, véi Vira lá, vira lá, zumbi Tudo A, tudo A, rampa da A Peguei um Peguei outro Peguei outro Tomei um Meio Meio Peguei outro Peguei outro O bagulho muito arriscado ali agora O que? O belê Mano, agora tá ficando 2 na B, véi Acabou o rádio E um só na A Vai eu vou, eu vou pra A Não precisa fazer 2B não Vem, acho Caralho Meu ping subiu do nada, véi Te ajuda aí, zé Cabei Alan, eu smokei Fire Fire Tão voltando, véi Voltaram, 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 voltaram Voltaram, voltaram, voltaram Voltaram, voltaram, voltaram Voltaram, voltaram, voltaram Jogamos uma lottada aqui Fire Tá voltando lá, tá voltando lá Já ouvindo, pode vir Bele Tinha um mid, véi Tá plantando, vou deixar o plant aí Beleza, espero retake O cara smokeou bem na hora que vai ficar dentro da smoke O cara apareceu Alan, tem... Tem um corredor Tá vaza, zé, vaza, vaza, vaza Vaza, 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 não vai abrir isso não Deixa quieto, deixa quieto Tem costa já, véi Tem meio Meio e baixo, véi Cê viu, não precisava chamar B ainda Não tinha necessidade Eu vou puxar bem chamar B Pega B solo Pega 2,5 Tá onde Alan? Tô na base O Zé Joga só no B, véi É, o cara vai... O cara vai esquivar a AWP Ele vai sair, ele vai sair, ele vai sair Ele vai ficar de AWP lá, filha Entendeu? Mano, não avança lá na frente da B Pra tentar matar ninguém não Esses caras tão flashando toda a hora Não tem necessidade de ter uma foto, tá? LUSP com colete 2 Que bosta Foi mal, toma aqui Tem A Mais um A, mais um A Tá aqui, véi Tá aqui, tá aqui, toma, toma Pega aqui, pega aqui AWP Vou pegar na rampa, vou pegar na rampa aqui Joguei, dropei Ai, meu Deus Tô falando Tô falando Mano, tô falando pra você voltar pra pegar a arma Tem um meia É meia, nossa Mudei no bomb Corredor, corredor Tem um malhotel, viu Leo Boa Ó, véi Ó, ó que imbecil Ele pede pro cara dropar Ele Eu não ouvi ele falar Caralho A porra da caixa aqui Aí Ele Eu tô falando com ele Vem, toma a arma aqui Eu dropei a arma pra ele Caralho, que susto Ele 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 é tão imbecil Que ele tá vendo o cara entrar Na porra da A Ele avança pra rampa Ele avança pra rampa Ele avança pra rampa Que necessidade ele tinha de avançar pra rampa Nenhuma Dá um pé aqui, beijo Calma Acho que é rápido pra A, véi É A, véi É recorrer, tô no bomb Headshot Quando puder Eu rotaciono Tô voltando, véi Tô voltando, véi Vem pra B Vai pra B, véi Voltaram, voltaram pra tudo Tá meio, véi Tá mini Tá meio baixo, é Fica lá, fica lá Fica lá, fica lá Tudo bem Fica lá, Alan O cara avassou, véi Tô aqui pro cara aí Passou um Passou um Passou três já, véi Vi um escanteio Seu, asia Vem tá meio Descanteio Descanteio Perceza Descanteio Dele bom Descanteio 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 É, tá com Um pau no ouvido Dropa um, aí, Zé Não tem, Lê Dropa qualquer merda, véi Vai o assunto vai marcando o avanço viu tá com avançar aqui pela rampa o seu cabelo e não só na última não é minha não não é minha não não se avançou na última não Não, agora não. Recoara o B. Recoara o B. Mais um aqui. Ah, tem corredor, tem corredor. Tá no cimento aí, tem corredor. Passou. Boa. Tá costas, velho. Tá tremer aqui, velho. Não vou mais não. Tá de alpe, tá de alpe. O azul de alpe, velho. Guardar nada. Ele tá dando bomb aí, avançando pra vocês. Ah, mano. Avançando aí, velho. Tá caro não, tá caro não. Ah, mano. Tá precisando ter corredor. Boa, Zé. Boa, Zé. Pega a alpe, não pintou. Nossa, ele conseguiu jogar bem mal ao mesmo tempo, cara. O que? Não, você não, cara. Conseguiu jogar bem mal ao mesmo tempo. Eu só aproveitei. Não, eu tô falando ele. Ele fez um bom plant, mas ele saiu. Saiu fora. Flashback. Volta, Zé. Do GTA, velho. Mais três, velho. Mais dois, mais dois. Mais dois, mais dois. Mais dois, mais dois. Mais dois. Nossa, tudo corredor lá, velho. Andame. Tem três, pelo menos. Andame. Corredor já. Tá encurralado. Cimento. 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 Cimento, ficou louco. Cimento, 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 cimento. 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 Tá na Disney. Tá na Disney. Que porra foi essa, Alan? Que porra foi essa, irmão? Que porra foi essa, mano? Não. Que porra foi essa? Alan? Eu troquei tiros e botei no mapa. Como que ele conseguiu dar uma facada no cara, eu não sei. Vamos lá, vamos lá. É, Alan. É uma merda. Deploiando flashbang. Deploiando flashbang. Deploiando flashbang. Diga. Cara, pensei que ele ia vir pra cá, velho. Tem um só bando. WTF. Tem um base CT, viu? Não é não, foi clicado por anti-cheater lá. Como assim A, velho? Não tem ninguém lá, mano. Tem um base CT, tá? Tem dois aí na B. Pelo menos dois. O último tava base CT. Acabei de pegar ele. É outro. Pode ter ido lá. Que nada? Tô indo lá. O que veio pra cá foi periquita. Essa roupa toda maluca. Vem cá pra dar um beijo. Tirar essa roupa de tu. Tirar. Por que que tira isso? Ai, pronto, pronto, pronto. Tirar roupa. Ele foi clicado, hein? Ai! Ele... Ele... O computador fechou o anti-cheat. Ai desliga o jogo. Ah, tá. Sim. É um pariu alto. Se deixar ligado o farol automático, ele desliga. Pronto, ai. Qual foi, rapaz? Beleza. Eita, bustique. Calma, 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 vagabundeira. Rapaz, já tem uns três autos seguidos. Tô avançando costas. Tô matando os caras. Não sacaram ainda. Mas quem nesse último round ficou chamando A, A, A? Não tinha ninguém, ó. É, eu peguei os três A, pô. Não, mas na costa. Na costa. Sim. Tinha três A. Mas tinha três, filho. O cara matou os três. O cara passou na... Na... Na rampinha lá. Meus pecados castigados em Jesus. Rochão, faz amor. Doente de amor. Eu. Procurei remédio na vida noturna. Vote. O Parissip. Mé , tá puto. O cara voltou. Vai comprar, as contrapas. Oh, o cara conseguiu voltar, ó. Oh, veja lá. Ah, tinha um mei, tinha um mei, tá vendo aí? Tá vendo aí que essas ruxadas dá ruim? Tentar ir para as T. Maravilha, tira a arma. Ah, beleza, mano. O cara ficou com dois de vida, tenho certeza, velho. O maluco dando tiro na escada, pegou no cara, velho. Fazer eco, fazer o quê? Dá para dropar uma. Ou vocês podem fazer eco, a gente pode dropar duas no outro. Vou deixar no meio aí, velho. Faz eco, faz eco, faz eco. Faz eco, faz eco, faz eco. Tem uma dica sobrando. Peguei. Vem para A, velho. Vem para B, velho. Para A e B. B, 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 B. Tá marcando na direita e no meio, velho. Caralho, velho. Eu, velho, esses caras tá me marcando agora. Tá marcando a gente, pô. Ah, tô marcando. Tá muito, velho. Tá marcando muito. Onde é que cê tá? Fala pra mim. Vai rolar. Tomou o HS, tomou o TIGA e não morreu. Ele tá na rampa já? A rampa tá bem. A escada tá bem. A escada tá bem. Ah, vou ter que aguardar. Eu consigo dropar duas. Eu vou dropar. Boa. Eu compro aqui, que eu não preciso. Puxa, puxa, puxa. Não sei, Fever, não. Você não, velho, por favor, velho. Puxa, dá o pé aqui. Puxa, vai ficar de boa aqui. Vai ser pra A, hein? Tem rampa lá. Eu também acho que vai ser A, velho. Tem A aqui, eu tô subindo rampa de água. Beleza. Tem três já, claro. Ei, peraí. Mas nem mearam, velho. Tem corredor já. Ah, velho. Puta que pariu, velho. Não é bom para a mão, não. Eu não consigo fazer uma compra completa, velho. Eu sou o último, velho. Eu forcei uma liga. Talvez se não tivesse forçado, eu ia propagar. É. Ache o barco. Sai, velho. Guarda, guarda essa arma. Eu guardo. Guarda essa arma aí, velho. Tentar na próxima agora. É que fuga, velho. Vou acabar agora o que é jogo do pano. O Zé, vou jogar na A agora, velho. Vem, vem A, vem A. Vem, vem A, vem A. Três A? Tem A, velho. Tem A, velho. Tem A, velho. Tem A, velho. Tira a cara, velho. Mano, calma. Esse cara tá esperando o rush justamente porque a gente tá rushando, pô. Aí perdeu porque ele tá rushando. Ele já entrou B, velho? Tem uma aqui, nossa. Eu acho que eu acho que... Tá virando A. Virando A, os dois Alan. Na rampa já. Mas esses rushes tá acontecendo na B, né? O da B e o do meio. Essa é bola. É o poder, velho. A, velho. Boa, Zé. Mais um pé de música. Tá? Boa, boa, Zé. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Tá em dias, filho. a gente não avança não vai por favor mano comprar subiou isso é o meio aqui não pode lançar e caralho treinar eu vou comer para relaxar o meio também jogar se tem meio tem flash aqui na b ou no meio flash no meio ajuda aqui laranja tinha flecha aqui vei duas flechas cuidado o pé cuidado o pé tem um na rampa aí é que 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 é bom eu vou me chamou pra ele é coisa é tira a cara só ganhar um rock tira a cara lá calma tá no correio tá indo embaixo pode voltar para ver cuidado olha a laranja Isso. Ah, ele pegou a bomba. Ele pegou a bomba já. Deixa eu ouvir. Voltando, voltando. Voltei na piada. Calma, calma! Só tinha um, virar o resto. Boa! Boa, isso! Hã? Você pediu milkshake ontem. Alguém tem em M4. Na instante eu peço. Eu tenho... Eu tô com fazer uma, véi. Vou pedir milkshake hoje de novo, mano. Não, já fez, já fez, já fez. Tá sobrado. Beleio, beleio, beleio. Ah, certo. Mas você não falou que você pediu ontem, né? Eu tô carregando com a armazona. Ah, certo. Tá bom. Eu tenho como fazer famas. E aí? Quer? Não, não. Tá no chão, tá no chão. Tá no chão, tá no chão. Tá no chão aqui então, véi. Valeu. Pronto, resolvi. Isso aí aqui já é... Fica quentico de pica. Fui cega de tanto paus, véi. Vai forçando. Tô ajudando a empurrar essa onda de... Eu acho que os caras estão sem dinheiro, véi. Talvez já se preparando. É, os bônus baixos, né? Pode ser. Mano, fica a 2B agora, assim. Onde, véi? Maurício? Oi. Vai B lá. Vou usar o molotov corredor. Vê? Eu dou um meio aqui. Não, não, não. Vai B, ajuda B com o cara lá, véi. Tem pra B, véi. Vou molar o tomado. Vai B. Tem o smoke também, véi. Tem o smoke também, véi. Esse é roxa não, o laranja. O roxo. É roxo, é roxo. Já voltei. Já voltei. Acabei de... e aí eu peguei o outro e tem na escada ainda calma não precisava virar não olha esse bicho vai tá onde tá onde ligação vai dentro no cantinho aí mesmo não vai não não vai é não fica os três no bombe velho aqui parar de ele estava ali e igual né quer drop alguém droga forçar tudo vai ter umas a camas galil não vi nada para ver ver tô virando fica aí azul é o corredores que é do outro corredor CIMENTO 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 Vai estar atrás do bomba Da tiro, da tiro, da tiro Fuzi direto Boa, isso Tem as batatas Out Né? Isso ai Valeu Falou Nice noise, viu Veio Olha essa porra de CS É o que? Essa porra de CS Vai reiniciar? Também ganhei 15 pontos O Guilherme ta jogando O 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 Onde é que cê tá? Fala pra mim, vai rolar que eu tô afim É tarde, onde é a cidade, não insiste em se escandei Eu fiz calor, vou ver Yikes! Yikes! E aí, bora? Vê que esse Raissa vai ver Oh Quem é esse club? É tarde, muda de tarde Porra, o Raissa tá jogando, vai lá Ódio da live em Twitch Eu sei que já é tarde É tarde Deixa eu ver aqui, alguém vai Tchau Não, tá saindo só na live não Tchau 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 Eu já volto, viu? Vou pegar a água ali Opa! Entra aí E aí, Dudu? E aí, meu macho? Eu estava escutando a lei que você falou no cara E aí, Dudu? 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 Onde é que você está? E aí, Dudu? 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 Mas ele não faz na Twitch. Ele faz na Twitch. É? Eu acho. Deve ficar na Twitch. Tá louco. Tem, 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 tem. O cara veio todo, achei. Tá minha. É? Escolhe, escolhe. Pode ser. Tô safe. O que tá jogando? Hum, não. Ah, senão ele ia pedir milho aí. Tá jogando aí. O que você tá rolando? Fala pra mim. Não vai rolar. Se vai rolar que eu tô afim. Sei que já é tarde, hein. Tarde, mas você insiste. É, 28 de lois. Que desgraça é essa? Vai tomar no cu internet. Suas filha da puta. Não vai rolar que eu tô afim. Suas filha da puta. Se vai rolar que eu tô afim. Se vai rolar que eu tô afim. Ai, fudeu Ah, porra Peraí, é tua vida agora É não É tu É não Peraí, ah, eu sou x agora, peraí Tu é bola, tu é bola Ah, tá O corno ali Atrapalhou Apagado Agora é a minha vez de começar Tá bom, vai Hum É Deu ruim aqui Deu ruim Deu ruim Como é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô ao vivo, ao vivo, ao vivo online, online metendo Depois eu entro lá Suave, maninho Vou deixar multado só pra dar uma ajuda, velho Bele Code Code O que é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim E o que já é tarde O que é que cê tá? Fala pra mim Tô no tapete, manos Tô bem Tô bem Pode ser bem, pode ser bem Ô, xuxa Remember This isn't the killing house anymore This is real life This is real life Meu amor Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus E porra Ai Mais um meio Tá com banana É, voltado Proidado rápido aí Nossa, tão voltando aí Mais um só Ai pai, para Quarta Hs Quatro? Quarta Hs Olha a taxa de Hs Tá com quantos segundos de delay Ou não abre assim? Nada, nada Fudeu Não, não fudeu não Porque tipo, eu mandei Só manda pro time aqui, caralho Ah tá Os cara não sabe lá Já dois treinando, cê ligou? Antigamente eu botava o nome O meu nome aqui Tipo link da stream Só que eu tirei Justamente por isso, tá ligado? É E mais um Mais dois Mais um tapete Decoys Out Vem aqui Vem aqui Vem Tá, tá ali o último Tem um ali Tem dois aí Tem um ali Ta, não Tá, não Perdi a minha porra do meu cem porcento de Hs Tá, bunda por isso Eu matei o teu caneco, rapaz, velho. AEEEI! Foi o maior roxo, desculpa. Mas eu tomava na broca aqui, velho. Tem um caverna ainda. Velho, agora pode ta passando caverna. Tchiu, acho que tem tempo aí. Atom HS. Tem banana. Minha fitinha. Tá voltando banana. Ai merda, caramba. Três, três. Ah, tem AP já, velho. Caralho. Tem uma AK, alguma coisa em frente? Tem, o que mais tem é AK. No meio, no meio. Tem uma AK no meio. Uma lá pro MF tem uma. E um M4. Ele ganhou. Para de jogar CS, na moral. MF pô, MF. Caralho. Ai, fudeu. Não, o MF, caralho. Não, o MF, caralho. Viados, bó parar de ruxar e... É nóis. Ah merda, eu pensei... Pensei que eu tinha comprado a arma, eu não comprei. Ah merda, eu pensei... Não, o MF. Grenade out. Ó, tomou um metimento de 70, viu? Zé, recuei. Recua. Cheguei aqui. Ô velho, eu tô fulido. Nip, tem nip. Repas, eu ficou gol. Ai, não morreu não. Recua, recua, recua. Eita, porra, meio, meio, porra, Xuxa. Tem a P, tem a P. A P, Xuxa. É a B. Tô de, eu tô de eco, pô. De eco não, de, de... Caralho. Tem nip, tem nip. O cara tava com 26 HP, velho. Ficou, na real. Mano, se eu comprar a arma, eu ganhava esse ROG, né? Ahn? Deixa eu limpar a faca aqui, carai. Destruindo a grenade. Ficou. A bomba ficou aqui. Ficou, tá bom, tá bom. Eu tenho um kit B aqui. Tchau! Ficou em gente, gato. Vou pegar o Ex-P aqui. Já sonhou ele aqui. Rápido Ah, já fui Tapete, subindo no bagulho aqui Tô ouvindo chamar atenção, viu vei Tô instalando aonde vei Eu tava olhando NIP, vei Tem AP, AP, AP 2, 2, meio, 2, meio Tem AP Tô virando AP, vei Eu te falei, porra Eu sei que você tava olhando, vei Eu tava morto já, vei AP, AP, AP Azul AP e AP X Tem um areia, areia abaixo Tá bombe, tá bombe Tá bombe já? Tá bombe Não Esse quadro pra você, o tempo é nosso Não abre Olha a NIP, olha a NIP Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não Pessoada Esquerda, esquerda Na esquerda Na esquerda Na esquerda Na esquerda, na caixa, na esquerda Na esquerda Não sei se é fácil, você virá muito cancela, viu? Drop pro pai, 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 drop pro pai. Obrigado. Sentando pra caralho, pra mim. Pra carvalho. Vamos, vamos, vamos. Mais um lá. Boa, Zé. Boa. Boa. Ficando rápido Para na manotov no meio, só tem um meio Os dois estão aqui, os dois banalas Os dois estão aqui, se quiser ficar Boa, você tem arma aí? Pera de pausa, eu quero mijar Pera de pausa, eu quero mijar Pera de pausa, eu quero mijar Caralho Dá ponto P Dá ponto P Pera de pausa, meu deus Calma, caralho Famoso Fallen Cagão aí Tua E aí a coisa que tem com quebrar áudio E aí e valeu o bom então tem controle de essa porra aí viu sim o sem o escola o solomão mitaron Enfim É um F Ele etou Ele está subindo Eu cheguei Não sei Não está cajando, está cajando Opa Tô varando aqui, ué Vira lá, se você ver aqui, pelo menos eu pego eles lá Vira lá, vira lá o laranja O que você acha no barulho ali, o cara achar que eu tô aqui ainda? Sei Fossada deles, tá? Fossada, ué Veio Fossada Quatro, acho que tá fechado Tem outro? Acho que tem outro aí, velho Tava no TS Não droppa não Tem, 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 tem pra B, tem pra B. Tem um, então só. Na salinha aqui, no quartinho. Acho que é dois, calma. Só uma, só uma. 50 aqui, 50 aqui. A princesa do cerão. Vai pra cama, vai. Fica lá na cama. Fica lá, vai. E aí, Jorel? Irmão do Jorel. E aí, pai? Beleza. Como tu tá, amigo? Onde foi? Você, meu cliente? Meu amor, como é que tu tá? Como é que tu tá? Como é que tá tudo? Passei a noite com os turanco. E aí, ficou melhor, mano? O que? Nossa. Ah, não. E caralho, tomei dano aqui. Pera aí. Pera aí, Jorel. Aliás, não cheguei a ver, véi. Baixa o espécie, pô. O que eu vi. Tá vendo? Aham. Pode avançar, Maurício. Pode avançar? Ai, ai, ai. Caverna, caverna. Caverna, caverna. Ah, eu tirei no pé dele, véi. O que é isso? Caralho, onde é que tá? Caverna, caverna e um... E um... Beija. Bele dele, bele dele, bele dele. Meu Deus! Me fudendo, véi. Esse que é o problema de desmocar tão cedo ali. Não pode fazer tão cedo. Ô, véi, eu tenho que pegar uma cara, véi. Tava aqui pensando, ó, véi. Deixa eu comprar um kit longo ali. Eu tava aqui pensando... Imaginando o teu cheiro... Eita, lá. Deixa eu abrir a caverna. Eee, pô, rapaz na dupla comigo, vivete. Porra, fácil. Tem mef, tem mef. Pega pra aqui, pá. Sobe pra casinha lá, véi. Já rochei, véi. Aqui, aqui é mais fácil, vem. Vem cá, vem cá, vem cá. Laranja, laranja, laranja. Alô, nada a meio. Tem a meio. Tem dois a meio. Isso. Mário se me trollou, véi. Ô, véi, foi mal. Deu os bombes já? Calma, voltando o B. C4 comigo. Na banana. Banana não tem nada, pode ir pra sair. Banana não tem nada? Não. Agora não. Ih, caldo caralho. Tem não, tem não, tem não. Essa foi foda, amiga. De novo, caldo meio, caldo banana, filada boba. Essa foi foda agora, amiga. Mas eu me recuperei. Agora, agora eu tenho certeza que não tem mais nada. Eita, caralho. Aqui, caberno, 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 caberno. O teu terrorista venceram. Eu tava aqui pensando. Caralho, fui mal, fui mal. Eu tenho até um drop. Imaginado. Já dropei, velho. Eu peguei o... Tem outro. Tinha dois, pô. Por isso que eu dropei, pô. Ué, você já tem... Não, 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 eu já tenho. Não. Desculpa aí. Ah, já virou A, peraí. Tinha um MF também. Tinha um MF também. Alan. Repuá. Deixa eu olhar, vamos fazer o do Rato da areia. Olha a P aqui, olha a P. Tem MF. Banguei meio, José Não Nossa senhora Tem um meio Bala do carai Tem ele também, pivete Malandro Essa bala foi tensa Cadareza O cara roxou banana Nada, ele dominou banana, viu O roxo dominou banana aqui C4 tá aqui na banana C4 tá aqui com o roxo Boa, boa, boa Maluco Maluco Eu preciso de um drop Aí, aí Não tem o drop não O roxo tem Vai dropar irmão Nice Valeu roxins Já foi, já foi, já foi Nossa dupla até foi Então já tem até show a gente Dado já Tá avançar? Cê cega Vai roxar aí Vai roxar aí Vai roxar assim Tô pro nip lá Acho que foi esse aqui, viu Vou rodar pra bêvão Vou rodar bêvão Vem pro nip, aqui azul Eu tô indo nip, eu tô indo nip Viu, três Continua cravando, continua cravando Isso Cara, recuei Acertou o cara Nice Paguei um fallen pra você No meio é decoy Ai, já avançou um Já avançou um Tô virando Vira aí, viu O azul Eu tava aqui pensando Imaginando esse tiro Vem na minha T4 tá aqui, tá Tô cego T4 tá aqui Pego Tá aí, tá aí Não Cuidado, costa Costa Quem é que quer? Teve alguém que me pediu Eu não sei se tá certo É isso Eu só fiz dropar Eu não sei se eu mesmo Valeu Boa, Zezinho Caralho Eita Poxa Joga demais Joga muito Vem, você vai ter que baixar o tempo Pra te mostrar isso aqui Na moral, velho Já rushei Tá vendo Bivete, eu matei o maluco varado, velho Oitara do cara Já tava andando Eu varei Foi meio bilidinho Bilidinho Não vai lá Aí trollou Aí os caras rusham Uma batata na B Molotov E flash, flash, flash Aí tá 9 a C Pelo menos que tá 9 a C 9 a 4 Eu falei O bom é que tá 9 a 4 Tá 9 a 6 Ah, caralho Passei Deixa eu vira aí, Zé Oh, velho O cara é isso, velho Tem, tem piscina Ai Alan, tu me levou a minha morte A culpa da gente perder esse round dele foi de Mauricinho Ele falou que tava 9x6 Então a gente ia perder esse tamanho Falei nada É o último round de Alan Drop a 1 pro cara aí, se desce Eu vou reforçar a B ali Fica no NIP aqui ou Aziz? Fica muito amigo Calma, calma Nossa, avançou 1 meio já Caralho, MF velho Tinha AP já velho, um AP avançado Ah filha da puta mano Oi Noel Oi O streamando tá 79, 78 Tá bom, não reduziu Se bem que eu não testei com as ventoinha jogando pra fora Como assim? Como tava a configuração antes, eu não tinha testado ou não Tu me disse que tava 84, pô, ontem? É, não, não Não disse que tava 84 não Na realidade eu nem liguei Não me liguei não Mas deve tá nessa faixa aí, por 70, 80 Seu gabinete é grande? Marrom Não É grande? Não 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 Xuxa Bombe, dentro bombe Ah filha da puta mano, que moleque retardada velho Porra Porra aí, fudeu velho RIP, RIP, RIP Vai caverna, vai caverna, tu pega os cara Escosta aí Ah, eu tô encurralado Compre aí, pô, dá pra comprar, dá pra comprar Não velho, tem um fudido velho Ó o amarelo tá fudido Compre aí Ó o amarelo tá fudido, Alan O amarelo que sou, amarelo sou eu, meu filho Ô meu Deus, é mesmo Tome CT, CT CT Tá em planta, tá em planta 2 CT já, planta pra... Deu velho Não comeu o cara e não plantou a bomba velho Aí é foda mano 3D Aí fuda velho Porra Puta merda Eu boto uma OE aqui, fudeu do teclado, não consegui plantar Ah, velho, o cara ficou com um de HP, irmão Ah, velho, chega desanima isso aqui, velho Agora é eco, né É eco, é eco, é eco, é eco, é eco É eco, é eco, é eco, o cara já comprou, compra aí, compra aí Alan, era eco Porra, dinheiro Varga de comprar, é isso aqui não tem o dinheiro não Vieira também não tinha não, eu comprei Era eco É eco, é eco Pra Cheers Morreu Vai virar, é melhor em B eu acho Já virou um B já, já virou um P já, né Tá aqui no NIP Ah, só tem um Tem um caixão, velho Tem um aqui, ó Tem M4 aqui, ó, laranja Laranja, M4 na areia, dois Pega M4 aí Tá no meio, tá no meio, tá no meio Só tira a cara Só tira a cara, tira a cara, tira a cara, loran Tá armeado, pô Meu Deus Ganhar a cara, meu Deus do céu, velho Vai pra tirar a cara e ser maciado pro cara, pô Eu não sabia, esse cara tá bonito Tá no meio, o cara matou o cara no meio Deu info ainda, tá meio Vai encostar na parede Tá mais de boa, vamos lá Tá que pariu, velho O round ganha aí, o round ganha Ganha, 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 ganha Acostar na parede e deixar o cara decidir, velho Acabou, velho Acabou, abre o máximo Vou abrir bem aqui Ó, laranja também, pelo amor de Deus Que ripada desse laranja, velho Faz H aí no meio, Zé É isso, eu tomei Eu tomei, brincadeira Como é que o cara não ficou Como é que o cara não bangou É, brincadeira, velho E ainda tiro metade da minha vida Muito mais da metade Boa Tinha uma ALPB Tinha dois B, pô É um A, um deve ficar Nib virando aí Throw in smoke Eu vou chegar planta Sabe plantar Meu Deus Tio Só esconde Primeiro clique é fake Aí, vem Eu vacilei aí, hein Era pra eu ter subido na porra do Ah, velho Mas eu tinha Aí é que tá Jogo badala Dá desgrama Só assim, ó Só é assim, ó Badalas da porra Vamos ver Avançou lá, velho Opa, aí Só atira a cara, velho Ah, mano, toda hora é isso Vai tomar no cu, mano Caralho, eu não entendo Tira a cara, mano Tira a cara Catei Nip, nip Tem um Caralho, velho Meu Deus 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 Tá MF Tá MF, velho Tá MF Deve ter AP Deve ter AP Deve ter AP Abre pro AP, feliz E aí Meio 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 E aí Porra véi É Zé, começar a jogar vim Vem para um pouco a mira que os caras Tão ruchando Ah, que que sei, pega a porra da gente Vai ruchar em MF Vai rar né vete Toma Tô falando, o Rouge tá ruchando fi Caverna, 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 caverna Virar, 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 virar Essa é a MF Tem Xuxa Nip, nip 2 Areia 2 Areia 2 Ah Tem nip, tem nip vei Um só, só vi um Eu tirei alguma coisa dele viu Zé Um 2, um 2, um 2, um 2 Em cima Em cima É claro véi Porra Batata véi, não tem defesa também Entendeu Dá tempo não Dá tempo não Dá tempo não Véi, o cara ficou Menosca... Véi, o cara ficou 14 véi Esse cara é um monte Mano, pelo amor de deus Pão Eu, como eu to falando pra vocês Para um pouco a mira que o cara tá ruchando O cara ruchou no meio aqui, tá ligado Meio não, MF Pô, eu ganho a MF Que eu vou olhar apartamento Peraí, só olha apartamento aí Pega C4 lá, alguém Para a mira Eu ia olhar né, Maurizinho Oh, sabia não Olha a P Aí, olha esse cara mano Tá miado véi Pegou a AK e voltou Tá miado véi Tá miado véi Beleza mano Véi, tá com cara de seco viu Vai não, vai não roxo Tá com cara de seco Entra no bomb dos caras O cara só tá só de pistol tá Aqui tem um AK né Só um Olha lá, olha lá Eu to falando véi Véi, joga junto pô, joga junto Pau no mundo Pau no mundo Pau meu Deus do céu Joga junto, é só jogar junto Que ganha a porra do jogo O cara tá de eco Ganhou o jogo, ganhou o jogo Véi, tinha que ter entrado Mano, tinha que ter entrado Tinha que ter entrado O cara ficou com dois HP Tinha que ter juntado Só que quem era pra voltar Era você ô roxo Ô roxo, tava meio amarelo lá Ah tá Juntou com medo depois que eu morri Depois que eu morri véi Ruxa bem aqui, ruxa bem aqui Geral fez eco Caralho Ai tá bom Tá bom Meu Deus Tem mais um véi Avança lan, avança lan Avança pra cá lan M.E.N.C.T M.E.N.C.T Tô ficando muito na avança aí, filho da puta Caralho Cê tem mais um véi da fã agora da prazer Boa, boa Quer ou alô, quer Quer help? Caralho 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 roxou banana os caras ruxa assim sem nada botando direitinho zé eu tenho um flash que é eu tenho aquela flecha a perfeitinha lá só que eu esqueci o piz e aí e aí e aí Pega o C4 aí, velho. Pega o C4 aí e vai lá pro trabalho. Em cima, em cima, em cima. Caiu. Caiu, caiu, caiu. Atrás, cara. Boa. Nada, nada. Mais 10, tá lá na aula, hein? Cadê? Cuidado, pô. Quem é meu? Boa, calma. Calma, calma. Cuidado do CT, velho. Tô marcando o caixão. Tô marcando o caixão. Abre o CT. Calma, tira, cara. Tá cravado aqui, velho. Cravado ou lá, quer dizer. Boa. Ele nunca ia imaginar que estaria os dois na banana. Só se ele fosse um deus. Ele foi burro, eu matei o cara na banana. Não, é isso, pô. Ele foi burro também. Não, mas eu não atirei nele. Aí é que tu se engano, eu não atirei nele, não. Eu não atirou nele, mas ele te matou. Não, mas não dava pra ver que arma eu tava na... É, dava pra ver que eu tava de alpe. É, é verdade. Eu estou atingindo smoke. Grenade. Ating fogo. Boa. Boa. Pega. Pega. Trimba, 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 trimba. Boa. Plata. Boa. Tem 3D, CT, cuidado, CT, CT, CT. Certo. Cuidado a banana. Terrorists win. Fala, tapete. Pelo amor de Deus, alguém drop marcar. Mano, eu tenho um drop de uma... De uma galinha. Eu vou brimber de novo. Eu vou brimber de novo. Agora eu não tenho. Eles podem comprar a HE agora. Mata o MF aí, velho. Mata o MF aí, esse cara pode puxar aí. Me leve. Segura as bombas primeiro, cara. Mulho de novo. Surprisingly. Fala, eu não. Puxou AP. Volte. Fala. O que é o plano, o que é o plano? A ou B? Escolhe aí A avançar aqui velho, avançar na cozinha Depois da cozinha, esquece Pegou ele? Eu 3D Tô cego, tô cego CT, voltou, voltou CT Imagina, imagina Ah, veio morrer, tá na esquerda Foi mal, foi mal Não, não dá pra gerar Peinei tudo, velho Por que que esse azul tá na A, mano? Mano, joga com o time, por favor Meu time tem que tradear, por Porra de tradear, mano, vai tomar no fim Guarda essa porra aí, mano, você tá sem dinheiro, vai Caralho É, tem que dar o que deu lá Cara, tem que parar de mover pra cara avançar no MF, velho MF sempre ruxa, cara Fica esperto aí, velho Mano, e o cara que tá lá avançando o tapete, velho A aveia se ruxou, cara Ou não vai MF, pode vir em MF também, cara Tem que dar o mal Tá fora, velho Caralho, não tem problema não, hein MF, cara Beleza Esse C4 aqui, velho Fica aqui pra me ter medo Volta, só volta Amor Ficou, e o, fleschei bananá aí, velho Tem que dar oancho Tem que dar o açúcar É, 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 é Aviso quando vocês passam a Xuxa Passei NIP Entra Azul, vai Tem NIP e areia, NIP e areia Meu Deus, areia tem um Areia Headshot Vem, areia do outro lado Embaixo do tapete Os dois diabos Puta que pariu Cuidado que tu encosta Tá já Só tem você Vem Se ele der um tiro Um tiro pegar Para, mira Boa Meu Deus, aleluia Meu pai Obrigado meu pai Boa, boa Mano, puxa rápido esse tapete ai Vamo ver isso ai O, 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 o MF ele ta aparecendo no apartamento toda hora Fica ligado Eu estou atingindo Eu estou atingindo a smoke Eu estou atingindo a flutbang Eu estou atingindo a flutbang Eu estou atingindo a flutbang Flutbang Puxa, bora É que eu estou atingindo Eu estou atingindo um bomb já Mano, cadê vocês tapetes? Bora Cuidado, areia Pega Peguei uma banana Já sabe o plant né Zé Nossa Esse cara véi Esse cara é Deus véi Esse cara é um Deus véi Tem a cala Tem a cala Volta a cara no corpo falando o cara só dá uns hs nada a ver velho do 3x1 no cara 35 barra 18 e alan 30 barra 17 nasce zé pode ruxar em mf puxou tem tapete calma beli tapete ruxado na casinha aqui ó peguei um boa pegou dois na lá para a bunda no chão deixa o cara ruxar só isso só para mira nem avança tapete porra nenhum fica no mf na base marcando esse cara to cravado aqui nem para o mf eu vou alan só calma só para mira um pouquinho um minuto a gente vê o que a gente faz um minuto agrupa todo mundo e vai para um bombe só cuidado ai jo amarelo vai dominando ela o cara deve estar avançado ai amarelo pode até avançar o tapete aham eu só não ouvi nada velho a gente juntando na atleta o azul a gente vai entrar xuxa aqui e você viu tá beleza prendi vai ter um área tem um flash você abre aqui o flash vai fechar o flash vai fechar rápido ar e aí puxa areia tem um o cara tá no meio nada a rei 30 segundos 15 Ah, deu no bombe O cara tava no bombe, irmão Ô, véi Ó essas caldas, esses caras Ah, calma, véi A gente marca agora os caras no rush É foda, véi Porque quando a gente não rusha Eles rusham, tá ligado? Ah, não A lama internet vai cair Pode ter rushado o B ou o A Fiz Ah, tá no Fiz tripla, Molotov Cai chão, cai chão Ah, ele avançou na Molotov, ele avançou Ó, véi Esconde, esconde, esconde Não precisa esperar ele pra desefusar Primeiro fute vai ser bait Ele avançou na Molotov, pô Porra, se três tomadas do mesmo cara É foda Não vou nem falar é nada Ai, ai, ai Caraca, 12 barragilhas Eu tenho que ir desde o primeiro, véi 12 e 25 Ele tem um round pra ter que morrer 25 vezes E duas apas A gente já tava dentro da B Let's go Ele vai tomar no cu, tô morrendo pro nível 3, véi Tem um miado no Nip, véi Tem um miado no Nip, véi Tem um miado no Nip, véi Tem um miado, véi Troca um Rápido dessa aí, véi Tem, tem área É só miado, Capes Tem um miado ainda Esse aí, meu Tem arco 3AW, rapaz 3AW, véi Só tem um agora Tem um Drops, é Ah, não Estou, 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 estou Estou essa merda Hum, não quero Ah, não faço não Vou ruxar a banana, viu, véi Vou ruxar a banana aqui, viu Boa, tem outro Cimento, cimento tem Vamos ver, vamos ver, vamos ver E Deus morreu Ah, véi Pai, véi Meu Deus do céu Trocou de arma Trocou não Ah, não Pode devagar na minha cara Azul, volta Volta 3B aqui Pega a bomba aí Não consigo, irmão Eu quero que você me ajude Véi, tu tem smoke, molotov, flash e HIV Não tem como usar nada aqui, véi Não tem como usar nada aqui, véi Não tem como usar nada aqui, véi Preparo 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 Agora, a gente vai beta Bombe, bombe Música Bate a Fiat Bank Certo Bate a Fiat A Fiat A Fiat Bate A Fiat Bate Bate 3 aqui, que porra é essa? 2 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah não O que é que tá aqui? Tem o bombeiro aqui, é Tem que chegar aí, hein O que é que ele pede o que fazer? Não esquece Não vai sair não, velho Ah, f... No meio tem um... Alan Tenta recuar Fazer o Xuxa Toma o meio pra eles, velho Pro meio Ah, vai tomar no cu, velho Ah, velho, esse cara caga demais, velho Não dá, 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 velho Ah, não, não dá, velho Tá aqui Os terroristas ganham Vem Não precisa o azul ficar dando o cara no meio, velho Ele fica dando o cara no meio toda hora, velho No WhatsApp, velho Trava não, azul, deixa passar primeiro Vamos! O azul vai apê, mano Deixa eu pegar... O azul vai apê, mano Campa Deixa eu apê, deixa eu apê Não dá, velho Não dá, velho Recua Oh, meu Deus Oh, meu Deus Não avança não, não avança não, viado Não tem, velho Não tem, velho Só que ele avança toda hora Tá entrando, velho Tá entrando, velho Tá entrando, velho Full B já Calma, 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 calma Plantando um... Um escuro, um plantando e um banana Peguei banana Cego, tô cego Escuro e piscina, eu acho Nada piscina Tu cero o CT então CT, CT, CT CT, CT, CT CT, CT, CT Não, cara Não, cara Não, cara Ah, não dá tempo Não, não dá Não, cara Graças Acabou, 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 acabou Se morre e nem me atentei nessa desgraça de kit eu tava tão puto já velho Marcelo aí, pô Marcelo é argentino, agora ele é bélgica, agora ele é não precisa velho, quer que você é mesmo, se você é argentino italiano, se você é italiano tem multinacionalidade, é então pô, qualquer hora você fala de uma cadê Joel, cadê Joel Joel Joel, vai ela tá montada meu vida eu 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 também achei velho né e é de gato eu acho não aqui em casa é que não sou gato pega o pato pega o pato em quem 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 é que é o bradinho a sua hora cantou mesmo é hoje é hoje é hoje o homem que se a pai vai ter uns cara os cara vem fazer orçamento comigo aqui porra processos de ser amor eu quero fazer orçamento aqui acho que o cara vem achando que eu vou cobrar 50 centavos aí não é possível não principalmente aplicativo é aplicativo cara que tipo acha que aplicativo é só que acha que aplicativo acha que o aplicativo é tipo dois mil conto mil reais é assim não filho dois mil conto no bom que esses caras acham é não dois mil conto que eu tô falando assim dois mil conto já eu tô lembra daquelas menina lá da 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 motoca tu lembra que eu te falei que deu um mel da porra sim 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 aplicativo tá parado filho tá parado só porque tem feito porque pagou cinco mil conto cinco mil conto pagou no site e no aplicativo os cara não concluíram o aplicativo não concluíram e outra aí chegou para meu primo viu alan não chegou para dió eu passei o contato para não sei o que meu primo chegou falou rapaz por esse preço não dá pra fazer não se for para desenvolver aí vai ser no mínimo que eu vou te cobrar aí a hora 90 reais a hora pra pra pegar o código fonte que já tava tá ligado se for para desenvolver um novo é de 50 pra cima tipo 50k pra cima tá ligado malandro a mulher deu um pulo pô correu fora é porque a galera tem que se fuder mesmo velho não tem eu também acho ó velho tu é doido pô tu cobra um bagulho barato pra aí quer um aplicativo um aplicativo bom que funcione tudo com arquitetura todo top pra tu tá entendendo barato ai meu deus é foda anigão cadê o cadê o cornudo boca rapaz tá um frio da desgrama velho ah velho eu tô aqui eu vou botar a a a a eu vou botar o calor velho aqui aqui a janela tá aberta tá um frio do carai velho eu tava aqui pinhão chava é aí é quente mesmo meu quarto é muito quente velho só fica frio de noite velho ô velho peraí que eu vou aqui no banheiro mas pode ir e aceita sozinho aqui viu olha só meu primo tá bom tá bom tô aqui tá bom eu comprei eu comprei eu comprei pra você filha não é brincadeira você não tem dor e quando a gente briga faz besteira tá vendo como eu liamo e voltar a hora que quer me deixa aqui Esquece que é minha mulher Eu não entrei Na minha vida feita um turista Acreditei Nunca ia te perder de vista Mas dói Se você demora pra voltar Quando você sai A minha vida para E na noite acordado Dormir no seu peito é que me faz inar E o meu travesseiro não sabe respirar E se você demora Até o relógio chora Porque você não volta Ele tem que passar A hora Começou 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 Eu não entrei Na sua vida feito um turista Alô Alô Veta o overpay aí Joel Overpay e Dust Já é pré-veta aí Quando você sai O trem Tira o trem Qualquer uma das duas aí A gente vai Tá safe Dormir no seu peito é o que me faz inar E o meu travesseiro não sabe respirar Você demora Você demora É porque é um mapa de duet Eu queria saber como é que a GC faz tão rápido a configuração no mapa Eu acho que já deve deixar algum servidor super carregado Já deve estar na partida É Eu acho que só mando com mando Tá ligado É só que é muito rápido Mas aí até a galera se conectar Deve dar Não Ele já deixa tudo pré-definido Não tem como você deixar pré-definido a questão da A não ser que eles consultem o banco de dados a partida Ou seja, é isso Como assim? Como assim, viado? Quais jogadores estão atrelados a partida lá, tá ligado? Aí o cara já entra multado É Nice Esse jogo aqui vai ser bom Esse jogo aqui vai ser ótimo, viu? O que o meu Brun, esse guy não tá pegando? O que o meu Brun, esse guy não tá pegando? O que o meu Brun, esse guy não tá pegando? Oxi Nossa, aqui não vai falar um negócio, né? Aparece Oxi, velho Vê se tu acha algum erro nessa De print aqui Eu sei que já é tarde Rúder e a cidade Pera Colve da via estrela Colve O velho, o maluco é a cara de Felipe Goni, velho Felipe cabeça de coco Colve Colve Eu tava aqui pensando Acessória Viu a acessória ali? Ah, não vi não É assessoria não, é acessória Ô louco Eu tô com um bagulho aqui, né mano? Tá caigando quem? Depois segue lá, mãos O maluco aí já disse que tá com um bagulho aí Boa lá A lambida do meu saco Calambida Calambida Você sai? Caralho, aqui tá muito Atrás de vocês aí Uma só de dois Ah tá, é o cara das minhas costas lá Caralho, cuidado Cuidado Tá minhado Boa, boa, boa Corto Tô na B 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 Pô, tem um cara mutado aqui, velho É o roxo Ele tá falando, velho Como é, rapaz? Não sei Quem é o cantor? Ah, eu Mentira Ah, cê é louco, mano Alan Alan S F S Pesquisa No YouTube Lá, Alan Fernandes Assiste o clipe lá A loira Pra quê, mano? Alan Fernandes Alan Fernandes com dois L Assim, ó Top Esse eu não posso ir agora Assim, ó Não fala nada pra ninguém Mas eu sou o Pavarotti, tá? Beleza É, hein Eu sou a reencarnação Bora, bora Jogar, velho Mas não pode dar nada pra ninguém Não, não quero jogar, não Se nós ganhar o Pista Eu vou mostrar aqui Eu sou o Pavarotti Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Trava não, corno Trava não, porra É, tá travando aqui, velho Porra, não sei porquê a porra da Dust Da Dust, tá pesado no, no, aqui, velho Pode passar agora? Pode passar agora? É o quê? É o quê, Joel? Nada, nada, nada Tô com o 8 Aí, passeu já Tomou dois tiros O cara não morre Mas na cabeça o cara não vai Vou ser quase Tem smoke, vou viá-lo Tem smoke, vou viá-lo Ele vai smocar esse cara Pega aí Relaxa, relaxa Esse cara não tem Furo um American Husky Siberiana E aí, vai comprar, vai fazer eco Como é, porque na próxima não vai ter granada Eu acho melhor comprar, mano Não, porque na próxima não vai ter granada Se a gente comprar essa e fazer eco no próximo, é melhor Eu vou fazer Vai isso, então Ele vai caralhando pra fundo, aí, mano Pra fundo, fundo Matou aqui, eu já, aqui Fundo, varanda Foi três varandas Varanda, varanda Ele vai roxar Puxou o meio aí, velho Puxou no meio Tem enxameada aí, velho Tá travando aqui, velho A porra da FPS Morrer é gay, mano Tem dez anos Eu tava aqui Já peguei a arma, amigo Isso aí, bebê Ah, não, velho 21, 41, 48, é Positivo, positivo Tapa aí, velho, moço Tapa uma pista aí Tá, visgrama Olha Tá travando aqui Tá descendo FPS muito na Dust, velho Não sei porquê, só na Dust Tapa aqui, ó Dá pé aqui, mano Dá pé aqui, dá pé aqui Ah, eu estou gravando Pô, amarelo, tá me tirando, mano Ah, vai se fudendo Eu tô me comenta, velho Eu ia subir, tu, tu, você levanta comigo Eu vou guardar a cara, não Sabe nem fazer parkour, menino Sabe, você é bom, né Ah, de boa, então Se fizer um gol Dois reais Caralho Caralho Não, não é gol, não Deu gol Deu gol Troca, ó Tem... Liga o mic aí, velho Na moral Beleza Ah, vou ter que montar mesmo Na moral mesmo Cê atrapa Falar um pouco, mano O que que eu fiz, mano? Eu já mutei, velho Fala muito, mano Eu falo, os caras até canto aqui Ninguém reclama Até cá, velho Deu caramba Só porque eu sou pobre, cara Três up na B Aí A time de tiro, mano Gastei oito mil pra morrer É pra varanda Não, não Carache Carache Fala demais, velho Vem Até mutei, velho Batata É... Vem fundo aqui Vem pé aqui, ó Cravado bem, viu Bem Já entrou fundo, foi bem Passa o fundo já Vem... Vai pro boca C "'Tak' a rampa revelue' Rampa já Rampa última Passou o bomba Cadê o carapa? Tá na rampa aí, mano Tá na rampa já Carro, carro, mora Carro, carro Carro Caralho Caralho Tá descendo o que é essa Caralho, vai pegar lá Caralho 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 Bem rápido Ah, mano Vai a merda Que isso, cara Tem um bombe Tem meio, tem meio Dá minha chuva Dá minha chuva, que graça Foi mal Não podia abrir, não Podia sim, se eu matava ele Bora, Maralho Bombe A bomba foi plantada É, você sozinho Esse amarelo é uma batata Ela morotou a janela Bombe, bombe, bombe Bombe, dentro do bombe Bombe, bombe, bombe Tem uma lotada Ó, puta Esse cara, velho Deixa eu chamá-la Vai afastar, velho Tá contando tudo aí Já Faz uma parada Pô, velho Que porra é essa, velho Meu FPS Tá caindo muito na Dust, velho Muito Sabe o que é muito Pior só na Dust, velho Sabe o que é isso, velho? O problema é de junta Pô, minha Fecha a porta Por favor O cara entra e pega um respawn diferente, ó Eu vou fazer isso agora Aqui, ó Aí tu perde uma kill Eitaí Do nada, velho Vai fazer o que? Dei matricular? E aí, velho Quando tiver começando aí, avisa, viu? 5 segundos 4 3 2 Compraram? Ele fala, compraram e compra Tem um meio, velho Base Que susto do caralho Essa porra aqui Pô, dos caras A bala sobra pra mim Tem M4 no chão, ali, ó No meio Mais fundo, mais fundo Passou um Passou já, lá, velho Só vi um Passou o outro, morto Tomou um na perna Tomou um na perna Me arame, não vejo Plantando Peguei Pega Peguei Pega uma K pra mim, aí, velho Peguei uma K, velho Na moral, velho Eu já vou definir esse moleque como tóxico É só terminar a partida Refusão, velho Trava aqui Yeah, op Olha lá Posso desmocar, meu Vai, 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 vai Entendeu Olha isso, dropa uma picar aí Dropa uma picar aí Oh, pera aí Comprei Tem fama mais atrás aí, manito Ele falou Ele falou o horário Ele falou que horas Eu tava aqui pensando Imaginar Perguntou a ele se é pra levar alguma coisa Matei mais que tu, mano O cara tá caindo toda hora, pô Mais dois, mais dois, mais dois bem Caralho, velho Vai a merda, velho Tá travando aqui Já aprendeu como é que fala, né? Flashback 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 Tanto tempo que eu me atiro no pai Já vou jogar Eu tava lá no Flashback 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 Vai bomb Vai tomar no cu, mano Ah, você errada Abra a boca, velho Porra Ninguém duro Pense Para ficar brincando Que aí você fica sem internet lá Fala aí Brinca de novo aí Vai Pra namorando Dá pra jogar DC se não, velho Por que, velho? Batata jogando, velho Não dá não, por Ó, velho Eu tô com 80 80 e 70 de FPS tá travando aqui pra mim, cara, tô falando de tu não, tô falando de tu não, que se eu sei. Ah, tá. Uma vez. A gente tem que fazer a porra de a gente ter que ir junto, não. Vou jogar na esquerda, não. Nada, nada bem, véi. Tudo A, hein. Tem mais 2 no fundo, menos 98, né. Mais 3 no fundo e varanda, 3 no fundo e varanda. Varanda, varanda amarelo, varanda amarelo. É surdo, não dá, não dá pra jogar com isso não, véi. Véi, não sei porque a gente vai ser moral, véi. Tá caído. Ainda é bora, né. Calil. Meada, boa. Tem um varanda, um varanda e outro, não sei. Baixa a branca. Varanda, mano. Varanda, tem varanda e CT. Ah, caralho. Atrás da caixa. Tô travando, porque tô travando. Eu tô travando, que desgrama. Olha qual é a temperatura que tá, pão. Ela. 73, véi. É só na dust, véi. Só na dust tá caindo meu FPS, véi. Aí, 69, por aí. Tá 70, por aí, véi. 74, entendeu? Você ruxa meio não, mano? E tu ruxas B ali, mano? Cala a bola. Irmão, a B não tem ninguém. Eu ruxo porque não tem ninguém, seu retardado. Ah, cê tá 0 barra 8 aí, que eu tô enchendo o saco. Ah, vai a merda. Tem um B, véi. Ah, beleza. No final. O cara tá parado como um retardado, véi. Perdeu e morreu, hein. Aí, joelho. Tá 69, véi. 68 de... Oi, tio. O cara ficou com 17 de vida. Hã? Eu vou passar a canhinha. Tem uma picanhazinha aqui. Eu só vou pegar uma calabreira. Só batia. Quando eu deixo a minha bate-papo. Viu? Eu vou passar a levar alguma coisa. Vou ficar só façando. Eu não vou fazer mais nada, não. Eu vou puxar e morrer. Eu não sei. Hã? Paução de feijão, viu? Paução de feijão, viu? Paução de feijão, viu? Beleza. Viu? Viu? Beleza. Qual essa porra? Beleza. Qual essa porra? Beleza. Valeu. Aham? Não. 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 uma, uma porção de passar na esquina de carne e pedir uma porção de feijão. Deve ser feijão tropeiro, né? Véi, a gente tá perdendo pra quatro lá, véi. Ô meu Deus.